Olá, bom dia a todos. Prazer em conhecê-los. Bem-vindos ao Don't Chit Don't Chit Ateliê de Inteligência Artificial. Na Coreia são 11h30 da noite. Então, vamos lá. Bem-vindos ao Don't Chit Don't Chit Ateliê de Inteligência Artificial. Então, o que é o Don't Chit Don't Chit? Vamos falar juntos. Bem-vindos ao Don't Chit 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 Don vamos fazer dum-chit-dum-chit juntos agora vamos mudar a tela isso é o dum-chit-dum-chit é um som para dança nós amamos dança com o dum-chit-dum-chit e nós podemos aprender inteligência artificial nesse workshop então vamos começar eu sou a Soa estudante de doutorado na Universidade da Coreia esse é nosso membro Young Jae-jang professor assistente na Universidade Samyuk e Tom Young é diretora de educação no ABC Lab e a Young Joo é a diretora de dança no ABC Lab e a Sojin Olá a todos obrigada por estarem aqui hoje o meu nome é Sojin Kim eu represento o ABC Lab o ABC Lab é uma empresa social e a nossa missão é criar e cultivar arte convergência e conteúdos nosso símbolo contém a nossa intenção o letra A é de educação artística para todos que não deixe ninguém para trás e depois o B quer dizer aprendizado baseado no corpo em inglês então conhecendo as partes do corpo e por último o C é de convergência criativa que nos encoraja a descobrir novas perspectivas hoje eu convido vocês a se juntarem a nós em um momento especial nós estamos começando o nosso programa com as diretrizes no nosso programa criativo DUMTIT DUMTIT AI Atelier nós criamos essas diretrizes que contém cinco valores que nós priorizamos esses valores são experimentação e desafios a sua própria expressão maturidade respeito cabeça aberta e gratidão nós vamos ler juntos vocês podem ler em voz alta leia com seus olhos e escute com o seu coração sinta-se livre para te expressar de uma maneira que te traga alegria vamos ler juntos um eu participo na brincadeira com alegria dois eu acolho novos experimentos e desafios três eu tenho confiança na minha própria expressão quatro eu respeito formas diversas de expressão cinco eu tenho gratidão no meu coração pelos outros por favor sinta-se à vontade para preencher o número seis com as suas próprias palavras agora é hora de fazer uma promessa para as nossas diretrizes dumt eu estou aqui obrigada vamos nos expressar com o corpo então temos que concordar com as diretrizes dumt criar seus próprios movimentos corporais e expressar seus sentimentos agora então eu vou mostrar como fazer expressão corporal só um minuto aqui está a nossa folha de tarefa vocês podem ver como fazer como criar a sua expressão corporal nessa folha em inglês e em coreano ok eu vou mudar a tela podemos iniciar o código da expressão corporal nesse link primeiro clica no code body sign aqui bem-vindo a dança com inteligência artificial isso é para a educação de inteligência artificial que foi desenvolvida pelo Rays Group no MIT dois anos atrás vamos abrir aqui você pode fazer isso no seu computador e aqui a gente pode ver a e vamos testar o código inicial starter clicando na bandeira verde depois seguindo o movimento da Hyunjoon aí para o botão primeiro podemos podemos experimentar com várias partes do corpo aqui nós usamos essa cor com o movimento da Hyunjoon mas nós podemos mudar a parte do corpo para o ombro para o ombro direito por exemplo então está seguindo o ombro direito dela você consegue criar uma expressão corporal se você clicar aqui que você pode mudar a cor do som à sua volta então faça barulhos por favor Hyunjoon as cores mudaram obrigada e você pode mudar o tamanho do pincel com expressões faciais então venha mais perto e sorria por favor e aí o tamanho do pincel mudou obrigada vou fazer expressão corporal em 5 segundos vou aumentar a tela e começar a fazer o meu desenho Hyunjoon pode começar quando eu clicar na bandeira verde vamos contar 5, 4, 3, 2, 1 juntos vamos lá 5, 4, 3, 2, 1 ah, muito bem o que é isso Hyunjoon é um coração para vocês obrigada para todos nós então você pode criar a sua expressão corporal com suas próprias ideias e nós podemos usar essa folha de tarefas temos um pouco tempo para experimentar isso juntos por volta de 3 minutos então vamos experimentar se vocês tiverem perguntas podem nos enviar por mensagem se você terminou por favor compartilha suas ideias tem mais alguns minutos minutos Agora vamos fazer os finais corporais dos amigos do Doomchit. Obrigado. 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 Alguém compartilhou a sua expressão corporal, as imagens em tempo real? Tudo bem? Desculpa. Você pode compartilhar os seus movimentos corporais com a gente? Tudo bem? Prazer em te conhecer. Obrigado. 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 Nós estávamos muito interessados nessa área. Olhando na nossa página inicial, eu fiquei, uau, é isso que eu estou procurando. Então, eu apliquei. Primeiro, eu gostei que tinha diferentes campos, porque era um programa com os pais, um acampamento. Então, em quatro dias nós trabalhamos pelo programa. Acho que eu fiz muitas memórias com o C1, então foi muito satisfatório. Eu pensei que o aprendizado com o meu corpo, pensando, imaginando, pelas brincadeiras, seria a forma mais eficiente. Acho que o Timau, com essa atividade, ele pensou, eu posso fazer um movimento computadorizado assim. E eu pensei que essa ideia poderia inspirá-lo a pensar em outras coisas. Então, eu acho que esse curso definitivamente foi efetivo. Desde o início, eu achei que eu ia aprender a inteligência artificial programando, mas eu acho que foi divertido, porque a gente começou a aquecer. Na primeira atividade, o computador estava me seguindo, Então, eu acho que eu consegui perceber que eu sou um ser muito precioso. Ela é uma garota preciosa, eu a amo. Estou muito feliz que fizemos isso por quatro dias e acho que foi uma ótima experiência. Obrigada. Dilma, nunca vou esquecer desse momento. Quando seus olhos realmente brilharam. Eu amo ser mãe por quatro dias e ver esse olhar nele. Obrigada. 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 Essa foi a nossa jornada em março desse ano. Nós nos encontramos com 140 crianças e seus familiares. E esse é o nosso objetivo. Primeiro, perceber e expressar com o corpo. Em segundo, programar inteligência artificial com brincadeiras e aprendizado criativo em família. Então, as crianças e as famílias podem fazer as suas brincadeiras com inteligência artificial, código e seus corpos. Essas são ferramentas. Isso, sentir com o rosto é do Eric. Obrigada, Eric. Nós usamos essas ferramentas para aprendizado criativo. Nós usamos o Scratch, o Face Sensing, do Scratch Lab, dançando com inteligência artificial, máquina ensinável e as cartas de código. Temos quatro matérias nesse programa. A melodia Joshlin, desenhando com corpo, história saltitante e espelhamento em movimento. Então, nesse programa, as crianças podem aprender os sentidos e os sensores, machine learning e como colaborar com a inteligência artificial. Esses são os detalhes. Primeiro, temos o guia da família. Para apresentar esse programa e planejar com a família inteira para esse aprendizado criativo. Quando as crianças vêm para o ateliê, eles jogam, brincam com demonstrações de inteligência artificial para que eles consigam entender as principais ideias. E eles criam novas brincadeiras com a demonstração de inteligência artificial, compartilham as suas ideias e brincam juntos. Depois, eles exploram, descobrem e compartilham as ideias com o Scratch. E fazem projetos de brincadeiras de inteligência artificial com o Scratch. Eles compartilham feedback e reflexões. Desculpa. Compartilhar feedback e refletir sobre as ideias. E ao final do curso, eles jogam, brincam com os amigos e familiares nos nossos ateliês. Por último, temos a cerimônia de graduação. No DUMTIT, as crianças escrevem em seus próprios diários. Para refletir sobre as suas ideias e processos de pensamento. Os pais e a família também escrevem e incentivam que os seus filhos escrevam e aprendam juntos. Também, professor, facilitador, podemos gravar, compartilhar os recursos e dar o feedback apropriado no diário de design. Então, nós vamos tentar o espelhamento wiggle-wiggle ou em movimento. No espelhamento, nós vamos jogar Tao-chun com inteligência artificial. Tao-chun é uma dança tradicional da Coreia com uma máscara como essa. Então, como fazer o código e como aproveitar o Tao-chun com a inteligência artificial? Sim, aqui na folha tem o Tao-chun, o espelhamento para fazer o Tao-chun. Vocês podem ver aqui todo mundo. John Yang, me ajude, por favor. Vou mudar a câmera. Vocês veem o John Yang do lado direito, se mexendo. Ela está dançando Tao-chun. Tchudum, 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 tchudum. Tchudum, tchudum. Obrigada, obrigada. Então, vamos fazer com um pouco de código. Obrigada, eu vou mudar aqui a tela. Você pode começar o código no worksheet número 3, página 7. Clique aqui e clique na parte de Talchun, Twins, e aí vai para a Teachable Machine para treinar o Talchun. Vamos começar, clica em Pose Project, projeto de pose. Vamos testar com a câmera. Um minuto. Para usar a câmera na Teachable Machine, desligue a câmera nos outros navegadores. Vocês podem ver aqui, John Myung. Por favor, mostre a dança do Talchun. Passo a passo. São quatro danças. A número 1, número 2, número 3, número 4. Dança. Juntando o Talchun com a inteligência artificial. Então, nós temos quatro danças. Que vamos fazer em quatro aulas. Dança 1, dança 2, dança 3 e dança 4. Aqui nós temos os dados de amostra, assim. Vou clicar em Segure para gravar. Um, dois, três, quatro, cinco. Está pronta, John Myung. Número 1. 5, 4, 3, 2, 1. E aqui temos 15 frames. Número 2, 5, 4, 3, 2, 1. Depois, número 3, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, obrigada. Clique em Treinar o Modelo. Para completar, o treinamento não mude de aba. Então, clique em OK. E a gente aguarda. Quanto mais poses, mais demora. E a gente aguarda. Quase terminando. Ok, pronto. Então, vamos testar. 1, número 2, número 3, número 4. Perfeito. Vamos tentar mais rápido. Um, dois, três, quatro. Mais rápido. Um, dois, três, quatro. Um, três, um. Obrigada. Tem. Obrigada, John Myung. Clique em Exportar Modelo. Na nuvem, para nuvem, upload. Esse modelo está no Smart, eu acho. É inteligente. Você pode fazer isso com o Dome Sheet. Clicar a sua própria dança, a Tauchun, para expressar a sua personalidade. E treinar a inteligência artificial, assim. E aí, você vai explorar o modelo. Copia o link. Fecha a aba. E desliga a sua câmera. Na Teachable Machine. E aí, vá para. Dançando com a inteligência artificial. Dancing with AI. Abra aqui. Carregar o seu código inicial. Tauchun Dance. Então, você pode ver aqui, assim. Vou clicar na bandeira. E aí, vocês podem ver as partes do corpo principais, seguindo os movimentos dela. Vamos parar esse projeto. E ir para os backdrops. Coloque o link aqui do Machine Learning. Aqui, você pode ver a classe 1, né? Aula 1. Clique na bandeira. E aí, vocês podem ver todas as danças aqui. Clique aqui na lista. Clique aqui na lista. A seta. Só um momento, por favor. Aqui no touchpad. Está com problema. Ok, vamos ver os projetos. Mudar o código Starter no seu computador, ver a tela, clicar, coloque aqui o seu link do Machine Learning, clique nessa bandeira comigo. Pode ver quatro danças aqui. Vamos fazer o script para a inteligência artificial seguir a nossa dança Tao Shun. Então, clique aqui no Condense. Quando o modelo detectar a dança 1, muda para a coluna da dança 1. Quando o modelo detectar a dança 2, mudar, colocar a dança 2, número 3 e número 4. E aí, você pode mudar... Desculpa... 1, 2, 3, 4... E aí, você pode mudar o desenho do movimento do Tao Shun aqui. Você pode arrastar a linha, você pode desenhar... Vai para a máscara de código. Faça o sprite, assim. Quando o modelo detectar a dança 1, ponto na direção 90, x, y e os pontos. Número 2... Número 3... E número 4. Feito. Então, vamos testar o projeto. João Yang está pronta. 3, 2, 1... 1, 2... 3... 4... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Obrigada. Aí você pode criar os seus movimentos e dançar tal chun com a inteligência artificial assim. Agora eu vou trocar minha tela. Se você experimentou, compartilhe, por favor, as suas ideias no ateliê. Aqui é a expressão corporal, já fizemos. Esse é disso, minha filha. A Jenny, obrigada. Agora, tente o tai chun com a inteligência artificial e compartilhe suas ideias. Aqui foi a nossa jornada. Aqui foi um depoimento sobre o Heran, estudante da segunda série. E expressou na aula como o arco-íris, porque ela estava muito feliz de poder capturar várias emoções das cores do arco-íris no coração, na mente dela. O Gil Han, da terceira série, terceiro ano, disse... Como a inteligência artificial movia como eu, eu pude perceber uma vez mais que eu sou muito especial e precioso. Nós nos interessamos muito sobre o aprendizado sintônico, sentidos e conhecimento sobre o nosso corpo. Seymour, as crianças ganham insights dos sentidos e conhecimento sobre o seu corpo e aplicam aos programas Seymour Papert. Então, nós queremos apoiar as pessoas jovens a ganhar conhecimento, consciência dos seus próprios corpos. Então, aqui foi a nossa jornada. Se você quiser se juntar a nós, por favor, entre em contato. Aqui estão os nossos recursos desse workshop. Você pode usar todos esses recursos de graça. Obrigada. Vocês têm alguma pergunta ou feedback? Obrigada. O intérprete não consegue ouvir as perguntas. Eu vou mostrar. Obrigada. Vou mostrar mais recursos. Aqui. Vocês podem ver mais detalhes do nosso DUMTIT Ateliê de Inteligência Artificial. A visão geral do programa, o alvo do programa, os objetivos, os backgrounds, os detalhes do programa. As matérias, a atividade principal aqui. E os nossos tours, as nossas ferramentas. Essas ferramentas são gratuitas. E são as nossas cartas de programação de código. Nesse programa, nós não damos as aulas para as crianças. Com essas cartas, as crianças experimentam descobrir as suas ideias. E aqui está o diário dos alunos. A mostra e os vídeos de entrevistas. E aqui a nossa jornada. Quase terminando. Ok. Aprendizado criativo em família. Eu recebi um site daqui. Aqui. Aqui. Esses são os recursos do MIT. Aqui o aprendizado criativo em família. Aqui é o grupo de pesquisa do laboratório do MIT. Agora está na Universidade de Colorado. Ela continua a apoiar o aprendizado criativo em família. Aqui você consegue ver os recursos. E você pode ver o guia para apoiar o aprendizado criativo em família. Isso é para crianças no ensino fundamental. Isso é para crianças no ensino fundamental. E aqui é das idades de 4 a 7. Do scratch. Do scratch júnior. Vocês podem usar esses recursos. Para aprendizado criativo em família. Tudo bem? Se vocês tiverem mais perguntas, me enviem mensagens. E nós vamos postar todas as suas perguntas nesse painel. Assim... Obrigada! Lana... As cartas de código... Eu vou preparar as cartas de código em inglês algum dia. Se eu fizer... Vou colocar os recursos aqui nessa página, ok? Ok. Maris... Perguntou... O que você adaptaria para estudantes mais velhos? Nós temos esse programa... Da primeira série... Até a quarta série... Mas nós vamos tentar... Para alunos mais velhos... Com esse currículo... Nós vamos preparar mais recursos... Para alunos mais velhos... Mas nós queremos tentar... Adaptar mais... Para alunos mais velhos... Assim... Pode reorganizar... O programa... Compartilhar... Compartilhar... A idade da criança... Então... Por favor... Olhe aqui... Esses recursos... E você pode recomendar... Para a gente... Para os estudantes... Ok... Obrigada... Obrigada... Pela presença... No Tonti... Tonti... Ateliê de... Inteligência Artificial... Nós vamos falar tchau... Juntos... Estamos aqui... Estamos aqui... Obrigada... Tchau... Tenha um ótimo dia... Vamos dizer... Dumtid... 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 Tchau...